Bem vindos a cozinha rápida e fácil a receita de hoje serão espirras de três queijos Essa massa é bastante versátil dando para fazer inclusive pizzas e calzones e é muito rápida e fácil de fazer fica deliciosa crocante por fora e fofinha por dentro vamos ao preparo Copie os ingredientes que estarão aqui na tela na descrição desse vídeo do canal do youtube e também no meu blog cozinha rápida e fácil Dissolva na água morna o fermento e o açúcar mascavo Reserve E isso aí E isso aí E aí Num bol coloque a farinha de trigo, o sal e a pimenta do reino e misture bem. Adicione o fermento dissolvido reservado. E sove a massa até desgrudar das mãos. Se necessário, acrescente mais farinha. Deixe descansar até dobrar de volume por mais ou menos uma hora. Após esse tempo, coloque em tabuleiro enfarinhado e modele as esfirras. Sove a massa até que fique bem lisa, faça um rolo e corte com facas pequenas bolinhas. Modele as bolinhas e coloque em forma untada e polvilhada com farinha de milho. Deixe crescer por uma hora ou até dobrar de volume. Enquanto aguarda, prepare o recheio. Vou fazer aqui de queijo. Então, eu vou colocar num bol os seguintes ingredientes. Deixe crescer por uma hora. Misture tudo, tempere com sal e pimenta do reino e reserve. Polvilhe as bolinhas modeladas para esfirras com farinha de milho para facilitar a modelagem. Esse truque fará com que a sua esfirra não desmanche a bordinha ao entrar no forno. Deixando ela mais bonita e mais saborosa. Pressione com o dedo o centro de cada esfirra, formando uma cavidade onde colocará o recheio. E aí Pressione com o dedo o centro de cada esfirra, formando uma cavidade onde colocará o recheio. Coloque uma colher de recheio em cada uma delas. E enfeite com orégano, tomate seco. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por 10 a 15 minutos ou até dourar levemente. Então é isso, espero que tenham gostado da dica de hoje. Curta, compartilhe, dê like, inscreva-se no canal. Beijos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.